Diz que aguenta a bebida, tomando a seguida a perna, abençoou, ainda me lembrou, me refresca a tua memória. Tentou agarrar a onda, só roubou a caixa de som, trabalhei a ser que roubou a lagada. Tentou até ligar com o excesso, a sorte, eu não desci, já tava tudo rodando, rodando, rodando. E pediu outra rodada, amiga, cê tava bebaça, subindo na mesa, virando garrafa, amiga, cê tava bebaça, tomou tudo, tomou, só não tomou, amiga, cê tava bebaça, subindo na mesa, virando garrafa, amiga, cê tava bebaça, tomou tequila, tomou cerveja, tomou tudo, tomou.